o irmão do céu quantos quilos tem aqui Letícia não sei mesmo só que tá precisando mais que um saco de arroz os três quilos tá pesando de ter uns três sacos de arroz aqui olha galera beleza vídeo de hoje eu vou tá reagindo a isso aqui ó isso aqui é uma mochila escolar e essa mochila é da Letícia sim a Letícia é minha filha essa daqui alguém lembra dela quem ela tem quase 17 anos já então se você acompanha a gente desde o início do canal essa aqui é a Letícia eu vou ver se eu acho uma foto de quando ela criança e colocar aqui na edição desse vídeo então bora reagir ver o que tem dentro dessa mochila e eu aguento isso aí toda mulher acho que eu vou começar pelos cadernos para ver como tá o caderno né bom aqui são os cadernos muito bonita essa primeira capa primeira capa do caderno dela vamos ver como tá Nossa que letra linda a letra dela é bonita galera a capa desenhada a gente retira o que eu falei aqui é um desenho que ela fez a capa desenhada você vai mostrar aí ó mas tá sem olheiras nenhuma orelha que para orelha 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 que mais um aqui tem um caderno aqui é um homem de barba aqui eu estou ajudando esse ano ela não quis estou de colorido ela pegou um preto e olha o que eu achei aqui gente um batom da Virgínia Air Pink publicidade um esmalte para passar na unha o que que é isso mais um batom ele levou bonitinho ó eu mostrei na câmera pessoal ver uau mais um esmalte mais um esmalte ah tá é um lip tint é assim continuando aqui a mochila tá super limpinha conservada né já se passar os seis meses que né de aula também junho agora finalzinho de junho então tá bem conservado bem limpinha então nota 10 para mochila dela aqui tem um papel de salgado aqui um pedaço de papel aqui uma lápis uma coisa não tem lápis de cor lápis de cores aqui tá jogada aqui dentro gente do céu para que que uma criatura carrega um lixo gente não tem lixo na escola Letícia mano cadê sua risada Rebeca eu preciso dar risada um cookie um cookie todo quebrado todo quebrado toca de perto para dizer que eu não tô mentindo Letícia olha isso não 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 agora para esse bolsinha aqui dá até medo dos lados tem dos lados tem até medo que você vai que vai ser daqui um gloss um cotonete sem o pelo mano do céu gente a Letícia não existe vamos lá bolsinho da frente outro gloss mais um gloss outro gloss outro gloss tá gente rímel 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 delineado e lápis de olho de sobrancelha e lápis de olho de sobrancelha rímel Letícia não existe você sabe que ela levou tudo isso para a escola sim gente olha isso aqui ó como que o adolescente leva tudo isso aqui para o perfumaria tá vamos lá aqui não tem mais nada bora lá gente do céu isso aqui gente é loucura isso aqui não você vai para a escola para que você leva o baralho para a escola Letícia vai jogar no intervalo mano do céu uma régua aqui um barbante para que alguém leva o barbante para a escola Letícia vamos só que gente vocês sabem que é isso né contorno de sobrancelha um pirulita meu Deus Letícia e amostra de perfume porque eu adoro amostra nessas amostrinhas de perfume para levar para a escola tem mais uma parte ainda tem mais uma parte vamos para a parte do não Letícia vou até me arrumar agora eu vou falando e vou creme finalizar o cabelo porque o cabelo dela agora tá caixadinho eu voltei para o natural dele ó mais um creme bem que eu percebi que tinha subido da penteadeira uma Letícia do céu olha quanta coisa tem aqui mano não olha gente eu não tô brincando ó olha isso daqui legal tem louco você vai para escola você vai para escola para se maquiar para se arrumar eu não entendi porque eu faço quase o dia inteiro lá é que ela estuda a gente dá o período integral é continuando esse é essencial isso aí não pode faltar né das duas e meia às nove e meia Letícia mas eu tô assustada é sério é que eu tô assustada não imaginei eu eu sabia que tava pesado mas até que imaginei que era por causa dos mais esmalte mais esmalte para que tanto esmalte e essa é a minha coleção da hello kit ó pega aí ó pra mim te mostrar é tem mais aí dentro se você olhar ó é da hello kit o creme de mão mais um creme de mão é isso aqui é absorvente todas vocês devem usar então isso aqui é a única coisa que você deveria levar para escola só isso aqui é só isso aqui é absorvente todas vocês devem usar então isso aqui é a única coisa que você é verdade meu é sério eu tô muito chocada Letícia gente olha o tamanho dela olha como ela tá já uma mocinha vai sair a câmera é a câmera corta a cabeça só aqui é a letícia branca nossa a luz estourada em mim aqui é a Letícia para quem não lembra dela se você lembra dela deixa muito muito like nesse vídeo vamos bater meta de like nesse vídeo porque se vocês que mandam mensagem para mim se eu ia Letícia Letícia eu ia ver Letícia aqui a Letícia então ó foi um sacrifício para aparecer nesse vídeo já que ela apareceu então bora me ajudar aí deixando o like que é de graça se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora se inscreve no canal e deixa muito like comenta muito aqui embaixo se você lembra da Letícia quando era ela do canal quando ela era criancinha se você conheceu o canal agora enfim é isso agora ela tá com 16 anos 17 quase vai fazer 18 anos que vem já era e é por isso que ela aparece mais que agora ela é é só estudante mesmo e deve no ó então é isso isso aqui foi eu reagindo ao material escolar dela de meio do ano eu fiquei chocada tô chocada até agora e você não vai levar tudo isso para a escola não comenta aqui embaixo você leva essas coisas para a escola para saber o que tem na sua mochila e é isso ó muito like no vídeo se inscreve no canal acho que não é ai não dá para ver eu não sei se dá para ver que está brilhando ai dá é glitter muito bom pois é esse foi o vídeo de hoje então ó clica no gostei beijo e até o próximo vídeo e se você quiser que a Letícia apareça mais vezes aqui deixa muito 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 like porque ela vai saber quantas pessoas gostariam de vê-la aqui no canal fazendo qualquer coisa beleza e deixe seu comentário aqui embaixo beijo e até o próximo vídeo tchau agora eu que vou organizar essa mochila você não vai levar nada disso para escola no céu a gente eu tenho vergonha na minha cabeça E aí E aí